Na cidade de Genipapo de Minas, um homem de 52 anos, ele foi preso, suspeito de estuprar uma mulher de 41 anos, portadora de deficiência mental, né Fantoni? É, Nicole Mendes. Essa vítima tem 41 anos, tecnicamente uma pessoa com a capacidade mental incompleta, é um dos termos técnicos utilizados, né? Ela não tem a capacidade mental completa, não responde completamente por seus atos e ainda foi vítima dessa ação dessa pessoa de 52 anos, um cidadão que é cônsul, completo na sua capacidade mental, completa na sua capacidade emocional, ética, experiente. E aí, ele se vale dessa situação, desse descuido da família, para se aproximar dessa mulher de 41 anos, vulnerável, que não consegue reagir, não consegue rechaçar também essa situação, Nicole Mendes. Então, realmente, a gente fica com um sentimento, sabe? A gente fica pensando o que que leva um cidadão de 50, mais de 50 anos, experiente na vida, a se aproximar? Qual é o prazer que ele tem de invadir a privacidade dessa pessoa, que não tem essa capacidade de reagir, Nicole Mendes? Olha, sinceramente, por quê? Será possível? O que ele não tinha? O que ele quer? O que ele vai ganhar com isso? Então, vamos esperar também que esse cidadão possa pensar e repensar a respeito do ato dele e que, realmente, no caso dessa mulher de 41 anos, você já imaginou se acontece uma questão de uma gravidez numa situação como essa, olha, a gente não gosta nem de pensar nas possibilidades. O melhor mesmo é acreditar que a justiça seja eficaz, eficiente e dê a ele a punição merecida, dê o amparo para que ele possa recuperar. Aliás, ele tem 50, mais de 50 anos, ainda tem uma vida bem longa pela frente, pode se recuperar, repensar o que fez, não fazer isso de novo, e vamos torcer que o sistema também possa dar amparo à vítima, porque a gente se preocupa com a punição do infrator, Nicole Mendes, mas a gente tem que pensar também na assistência à vítima e, principalmente, uma pessoa que não tenha sua capacidade mental completa, Nicole Mendes. É, eu fico com o seu comentário. Obrigado, Fantônio.